Teste, som, mel falando, mel com calor, mel com muito calor, que bom que o ar é bom, meu Deus que calor, que calor, que calor. Enquanto eu estiver fazendo aqui, vocês estão subindo o drone. A ponta do Corumbau é um dos tesouros mais bem guardados do estado, gente.